Olá, eu sou a Malu e esse é mais um vídeo para o meu canal, então roda a vinheta. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito legal, que é, por exemplo, um vlog de aniversário, mas arrume-se comigo. Sim, eu espero muito que gostem, gente, e onde mais esse vídeo, não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu estou passando aqui na tela para vocês. E no meu Instagram de estudo também, que está aparecendo aqui para vocês também. E é isso, gente, deixa no seu like para saber se você gosta desse tipo de vídeo. A meta do like para esse vídeo, de 15 a 20 likes, aí vocês vão decidir, tá? Inscreva no canal, aperta o sininho de novo, que eu estou não perdendo nenhum vídeo. Gente, eu preciso urgente fazer a transformação do meu cabelo, olha aqui como é que está. Sério, eu vou testar uma nova finalização com creme ali, que eu gosto muito, que dá muito bem no meu cabelo. São dois tipos de creme, três tipos de creme que estão bem no meu cabelo. Depois, dizendo que eu gravo o vídeo explicando para vocês, como eu faço e tudo mais, qual tipo de creme. Minha finalização completa, o que eu uso, o que eu não uso. E é isso. Deixa aí nos comentários, tá, gente? E depois eu vou mostrar para vocês a roupa que eu vou usar, o sapato que eu vou usar, porque eu estou em dúvida de dois sapatos. É isso, gente. Eu comprei também esse brinquinho aqui, gente, olha que fofinho. Bem nada a ver, assim, só para... Porque eu perdi o meu. E comprei um gloss também, porque eu vou começar a comprar várias coisas de maquiagem, porque a vida é uma loja nova. E eu vou, tipo assim, é... Eu vou lá comprar bem plena. E é... E olha aqui esses fris, gente. Nossa senhora. Então é isso, gente. E, gente, eu também vou gravar um vídeo aqui para o canal, pedindo para vocês terem perguntas aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo, qual é a idade, onde eu nasci, sei lá o que, qual é a... Não. Ah, oh my god. Vocês deixam no comentário que eu trago para vocês. Mentira, deixam no comentário não. Vocês deixem perguntas nos comentários. E é isso, gente. Estão me bagunçando tudo aqui porque eu vou lá no cabelo. E é isso. Então, let's go for video. Oi, gente. Voltei. E eu vim terminar de novo. Não é marrom não, tá, gente? Tipo que um vermelhado... Um rubi vermelhado. Que ficou bem bonitinho, gente. Isso. E... É isso. Pra andar a hora. Agora são duas e dezesseis. E a senhora que eu não me falo. Isso era bom, né, menina? É isso, como agora eu boto pra vocês. Bom, gente. Já tô pronta. Já gostei minha roupa. Vou fazer pra vocês ver o meu look todo. Eu não sei se eu vou de botinha, se eu vou de rasteirinha. Tanto faz. Hoje eu vou ficar bonito. Mas, gente. Tô tão tempo que eu não paro de cabelo assim. Mas a partir de hoje será secar pra ficar bem volumoso. E, gente. Eu esqueci de gravar pra vocês. Então, vou ser mais um vlog no aniversário. Porque eu arrume-se comigo. Mas eu fiz isso só pra chamar a atenção. Vou botar arrume-se comigo só pra chamar a atenção pra vocês virem. Mas é sério, gente. Agora eu vou terminar de me arrumar. Vou servir para o meu óculos. Ver se eu vou de botinha, de rasteirinha. E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha que eu vou. Mas não vai pular o vídeo pra ver que é. Gente, a gente tá indo embora. Tá, meus amores? Fazer uma maquiagem muito parinha. Chega lá. Vou gravar pra vocês. Mostrar tudo de leitinho. Pra vocês ficarem sabendo de tudo. Ó. Logo, com lip tint. Bem básiquinho, tá, meninas? Let's go. Come here. Gente, agora a gente tá quase chegando. Eu vou mostrar pra vocês. Então eu me senti muito linda. Lá eu vou mostrar pra vocês. Se tiver espelho. Não sei se tem espelho. Se não tiver, eu tô com rata. Mas eu tenho mais pra vocês, tá bom? Adorei esse meu brilho. Gente, já acabou de chegar aqui. E eu tô mesmo. Mostrando pra vocês. É da nossa prima, então. Vou mostrar pra vocês depois. Gente, olha quem tá aqui. A gente trouxe presente. O que ele vai dar e o que eu vou dar. Olha aí. Uh. Gente, olha o que tem lá. Tem um pula-pula lá, gente. Não, mas pra todo mundo chegar. É da nossa prima. Por isso que não tem gente aqui. Porque a nossa prima é prima de... Prima mesmo. Prima de sangue. A gente chega primeiro. Tem gente que chega primeiro na gente. A gente não entende assim. Entendeu? É porque a gente veio a pé. E eu trouxe aqui o presente. E esse é da minha irmã? Uma... Minha mãe foi papai. Olha, gente. Dá oi, gente. Tiqui, tiqui, tiqui. Eu já comi, eu já comi tanto que vocês nem imaginam. Sério? Sério. Gente, eu já vim aqui no banheiro. Eu vim no banheiro aqui porque eu tô morrendo de vergonha. Sério. E eu vou cachar meu cabelo. Porque eu até fiz meu look agora. Enfim, chegamos em casa, né, gente? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse mini vlog. Assim, só pra mostrar mesmo que eu sou bem... Nada a ver. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentaram o que acharam. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.